Fala pessoal, tudo bem? Um abraço. Toda vez que essa árvore aqui flore, é a alegria das mandaçaias, a alegria das uruçus, das mandaguaris, da iraí, da jataí, das mirins, até apes. Enfim, é uma árvore aí que vale a pena você ter no seu meliponário, não só um exemplar, mas vários, tá? Essa aqui é a Aloysia gratíssima, é a conhecida popularmente como alfazema do Brasil. Pessoal, toda vez que essa árvore aqui dá uma florada, um perfume maravilhoso, esse perfume se estende lá na rua de trás. Eu tenho outros exemplares de Aloysia plantados, então elas são bem perfumadas, o perfume dela vai longe. Além de tudo, vale a pena porque ela dá uma florada intensa, aí diminui a florada, quando vai acabando ela lança outra florada intensa, e assim o ano inteiro, pessoal, é uma planta que tá aí em sol pleno, tá? Não requer muitos cuidados, tá bom, pessoal? Olha a minha filha lá atrás, minha filhinha Sofia. Dá um oi, Sofia. Valeu, pessoal. Vale a pena você ter aí a Aloysia gratíssima, alfazema do Brasil, tá bom, pessoal? Vou mostrar aí a quantidade de abelhas que está aproveitando o néctar dessa flor maravilhosa. Vou virar a câmera aqui. Pessoal, prestem atenção como que as abelhas adoram. Filha, que abelha é essa, filha? Manda saia. Oi? Manda saia. Viu? É manda saia, ela conhece as abelhinhas. Aqui tem outra, olha. Que abelha é essa aqui, filho? Manda saia também, tudo igual. Oi? Tudo igual, tem nada. Manda saia também. Olha, pessoal. Não prestem atenção. Olha, pra onde eu boto a câmera tem abelha. Pessoal, é muita abelha, Ana. Muita abelha mesmo, olha. Pessoal, vale muito, muito a pena, tá? Tá lotado de abelha, muita mesmo. Amor ou só aqui. Difícil de filmar que tá balançando? É por aqui, pai, é por aqui. Ah, tô vendo. Tchau, tchau. Música Pai, eu achei, pai, 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 eu achei Oi, filha, fala Papinha Ah, tô vendo Olha, é muita abelha, é muita abelha mesmo Tô impressionado Onde olha tem abelha Música 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 Então pessoal, plantem Eita Música 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 Valeu pessoal, um abraço, Deus abençoe a cada um, espero que gostem do vídeo breve, mas plantem, plantem para suas abelhas, forte abraço, valeu pessoal! E aí, deixa abelha gato, está querendo comer abelha, tem uma abelha branca aqui, está querendo pegar a irmã da saia essa abelha branca aqui, abelha branca, está querendo dar o bote na irmã da saia aqui, é mole? É moleque! Estão caliente!